Bem, meta, mil questões por mês, estou aí com essa meta. Algumas pessoas vão falar, mas mil questões é muito pouca, calma lá, calma lá. Antes de você falar qualquer coisa, eu peço por gentileza, humildade, deixa um like aqui, se inscreva aqui no canal, tá bom? Ative as notificações para receber vídeos. Olha só, mil questões não é pouco. Eu vi uma pessoa, ele deve seguir nós aqui, não sei, mas vou preservar o nome dele. Ele falou no Instagram e ele estava fazendo uma média de duzentos e poucas questões por dia. Eu perguntei, mas peraí, 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 para tudo, para tudo. Você está fazendo essas duzentos questões, mas você está analisando alternativa por alternativa. E quando você acerta o erro, tipo assim, você para para ver o seu erro, você pesquisa sobre o que aconteceu ali? Não. Eu não falei, né? Mas tipo assim, na minha cabeça, eu pensei, porra, desse jeito eu faço mil por meia por dia. Por quê? Em um minuto. Eu leio a questão, em menos de um minuto eu leio a questão. Em menos de um minuto, sem brincadeira, em menos de um minuto eu leio a questão. Entendeu? Então, tipo assim, eu posso fazer a questão de umas duas, três questões em um minuto. Faço. Dez minutos, vai dar umas vinte, trinta questões. Gostou? Aí a gente só vai, né, multiplicando esse negócio aí. Gente, tome cuidado com a quantidade de questões que você vem fazendo. Minha meta aqui é de fazer, eu estou estudando para a Pemerge, acredito ser aprovado novamente. Na primeira vez eu fui aprovado, eu não estava estudando. Dessa vez eu estou estudando, estou batendo o edital, já está quase todo batido. Eu sei que a prova é daqui a mais ou menos três semanas, mas ele já está quase todo batido. Tem, faltam algumas disciplinas para eu bater, mas é bem pouco. Então, acredito que até o finalzinho, até o data da prova, eu bato o edital e consigo ainda revisar vários assuntos. E o que eu quero dizer é cuidado com a quantidade versus qualidade. Uma coisa que eu entendo é que a qualidade vai muito mais além do que a quantidade. E isso em termos gerais. Pode ser que para você a quantidade seja boa. Então, aí eu não posso me meter. Porém, entretanto, todavia, em linhas gerais, em linhas gerais, a parte de qualidade sobrepõe a parte de quantidade referente a qualquer coisa. Então, às vezes você estuda cinco horas. Beleza. Mas é isso, o estudo ativo não foi nenhuma. Sabia disso? Pois é. E o que conta mais? Estudo ativo ou estudo passivo? Estudo passivo você quase não consegue reter. Reter o seu conhecimento. É uma coisa mais a longo prazo. Entendeu? A longo prazo. E olha que eu já fiz diversos estudos, inclusive o estudo passivo. Tá bom? E é isso. Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Cuidado, hein?